Olá, estudantes de zootecnia, tudo bem? Bom, hoje o bate-papo é sobre estágio e para isso a gente convidou o colega Arnaldo, do setor de estágio, bem como a professora Sônia. Ok? Então a gente vai bater um teste a teste com eles aqui sobre esse tema, o qual eu classifico como muito importante. Aproveito. Bom, nós estamos aqui hoje com o Arnaldo. O Arnaldo é o nosso coordenador aqui dos estágios na instituição e vai bater um papo aí com a gente a respeito do estágio. A gente sabe que esse assunto gera muita dúvida, né? A gente percebe que os estudantes no dia a dia têm muitas dúvidas relacionadas ao estágio, como fazer o estágio, como conseguir, como registrar esses estágios na escola. E para isso, então, a gente convidou o Arnaldo para estar conversando com a gente. Então, Arnaldo, inicialmente aí vai o meu muito obrigado em nome aí do curso de zootecnia. O Arnaldo está sempre nos ajudando aí no que a gente precisa. Muito obrigado, Arnaldo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, alunos. Eu agradeço muito por essa oportunidade de ter sido convidado pelo professor Luiz Machado. Eu considero esse momento extremamente importante, principalmente para os ingressantes nos cursos aqui na instituição, para que eles possam já se familiarizando aí com o processo e poder estar conduzindo aí as suas atividades acadêmicas de uma forma bem tranquila. Ok, Arnaldo. Obrigado. O estágio, inicialmente, as pessoas podem estar pensando que é um bicho papão, como se diz. Alguns alunos taxam o processo bem burocrático, mas vocês vão ver que é bem simples, é muito tranquilo. Seguindo as orientações que nós sempre deixamos disponibilizadas na nossa página, nas conversas que nós temos, atendimento presencial aqui no setor, torna-se essa tarefa aí muito tranquila de ser realizada. Sim, com certeza, Arnaldo. A gente percebe que no início o aluno tem muita dúvida, mas depois que ele pega o jogo de cintura ali, ele manda muito bem, né? Arnaldo, fala um pouco para a gente aí o que seria o estágio, assim, em termos mais de documentação, definição da parte do Ministério da Educação. O que é que o pessoal considera estágio? Os estágios, a gente considera que é a primeira oportunidade que o aluno tem de realmente vivenciar situações do cotidiano de um mercado de trabalho. É o momento que o aluno vai ter a oportunidade de estar conhecendo na prática a realidade do dia a dia, das empresas, das fazendas, enfim, do leque do mercado de trabalho e colocando em prática as teorias que vão adquirindo aí no decorrer do curso. Então, uma etapa muito importante na vida acadêmica de qualquer estudante, é considerado a principal porta de entrada no mercado de trabalho. Então, os alunos, eles têm que se ater a essa questão e realmente procurar fazer estágios com qualidade em locais que têm afinidade de trabalho. Por exemplo, o leque de formatura de um zootecnista abrange diversas opções para ele poder desenvolver os trabalhos. De repente, eu tenho afinidade com uma área específica. Nós sugerimos que ele busque estar realizando estágio nessa área para poder se certificar se realmente é o que ele está buscando, que é o que vai fazer ele feliz como profissional. Ou talvez até experimentar outras áreas também, antes de tomar uma decisão definitiva aí para a sua vida profissional. Os estágios, ele tem algumas modalidades que podem ser realizadas. Nós temos o estágio curricular obrigatório. Esse estágio é previsto na matriz curricular do curso e para que o aluno obtenha a certificação ou diploma, ele tem que cumprir uma determinada carga horária e apresentar esse estágio perante uma banca de avaliação. E nós temos os estágios opcionais, que a lei determina e nomeia como estágio não obrigatório. O aluno realiza esse estágio para poder estar agregando conhecimentos e melhorando seu currículo pessoal. Todos esses estágios têm os mesmos processos de formalização que a gente vai estar conversando e explicando aí no decorrer do nosso bate-papo. Entendi, Arnaldo. Então, quer dizer que o aluno pode fazer mais de um estágio, né? Pode. No decorrer do curso, ele pode realizar vários estágios. Eu vou estar falando especificamente do caso do curso de bacharelado em zootecnia, porque vai ficar mais fácil o entendimento aí com parte dos alunos. Ok. Arnaldo. Nosso curso de bacharelado em zootecnia, ele contempla uma carga horária de 320 horas de estágio obrigatório. Esse estágio pode ser fracionado em duas, três etapas, não tem necessariamente de ser feito de uma única etapa em um único lugar. O aluno pode estar fracionando a realização desde que cumpra uma carga horária mínima em cada período de estágio que vai realizar. Salvo engano, para o curso de bacharelado em zootecnia, são 120 horas em cada local que ele vai estar realizando estágio. Eu posso estar confirmando isso posteriormente? Eu estou achando que estou sem. Porque existem muitos cursos e cada um tem as suas especificidades. Com relação ao estágio não obrigatório, também ele pode estar realizando aí vários estágios durante o período de integralização do curso. O curso, ele necessariamente não tem que estar cumprindo um determinado número de processos. A partir do momento que ele tem vínculo de matrícula no curso, ele já pode estar realizando estágios não obrigatórios. Não tem carga horária mínima e nem máxima para a realização dessa modalidade de estágio. Entendi. Inclusive, Arnaldo, aqui na zootecnia, desde o primeiro período, nós estamos estimulando ao máximo um aluno a fazer estágio, porque a gente acredita que o estágio mostra para ele a realidade do campo e é muito importante para a formação dele, tanto profissional, tanto técnica, como também humana. Arnaldo, antigamente a gente tinha uma lei de estágio. Eu me lembro que essa lei era muito simples, mas nos últimos anos veio outra lei de estágio que protegeu mais o estudante. Não é isso? O que você chama atenção de mais importante nessa nova lei de estágio que veio há uns anos atrás? Hoje, nós temos algumas normalizações específicas. A principal normalização dos estágios é a Lei nº 11.788. Essa lei foi sancionada pela Casa Civil da Presidência da República em 2008 e ela tem vigência até os dias atuais. Então, como você mesmo falou, ela trouxe, assim, uma alteração muito significativa nesse processo, visando realmente proteger o estagiário para que não seja desvirtuado o sentido dessa atividade acadêmica. Através dessa lei, as instituições de ensino tiveram que estar regulamentando internamente os processos de estágio que adotam, colocando aí regras específicas e o terceiro documento é o projeto pedagógico de cada um dos cursos. No projeto pedagógico nós vamos encontrar carga horária exigida, se estágio é obrigatório ou não, qual modalidade pode ser realizada e a partir de quando, as formas de avaliação do estágio, todas essas informações estão contidas dentro do projeto pedagógico. eu vou chamar atenção aqui para alguns pontos referentes à legislação que é o principal nesse momento que os alunos vão precisar de saber. Todo estágio tem que ser formalizado através de um termo de compromisso. O que seria isso? É como se fosse um contrato que é celebrado entre o aluno, a parte concedente do estágio e a instituição do ensino. Nesse termo de compromisso, tem várias cláusulas que determinam o que pode e o que não pode ser feito por cada um desses entes envolvidos. Tem as obrigações do aluno, as obrigações da instituição do ensino, tem as obrigações do concedente, o período de realização desse estágio e, complementando esse documento, tem que ser feito, elaborado, um planejamento prévio de tudo que vai ser feito ou que pode ser feito durante a realização desse processo. Como que é feito esse planejamento? Ele envolve as três partes do acordo. Envolve o aluno, um professor orientador que esse aluno vai estar convidando aqui na instituição. Esse professor orientador vai auxiliá-lo na elaboração desse planejamento, vai estar acompanhando as atividades desenvolvidas, vai estar auxiliando no processo de elaboração da apresentação do seminário de defesa. Nós temos outro papel importante, que é o supervisor de estágio indicado pelo local concedente. Esse supervisor, ele vai ser responsável por estar acompanhando esse aluno no desenvolvimento de todas as atividades ali naquele local de realização. Além desse acompanhamento, ele vai estar avaliando a atuação desse aluno também. essa avaliação, no caso dos estágios obrigatórios, vai compor a nota final do aluno. Uma parte da nota de estágios é referente a essa avaliação que é feita no desenvolvimento das atividades que o aluno está prestando lá na empresa. Bom, como é feito esse planejamento do estágio? O aluno vai estar buscando os locais onde tem desejo de estar realizando o estágio e conseguindo essa vaga, ele já vai estar sabendo antecipadamente quais são as possíveis atividades que ele vai estar desenvolvendo na realização do estágio. De posse dessas informações, ele vai convidar um de seus professores, o ideal que seja na área de atuação que ele vai estar realizando o estágio e vai estar fazendo essa proposta. O professor vai estar avaliando se esse estágio vai estar agregando conhecimento a ele ou não, se é pertinente à realização e vai estar ponderando algumas coisas, verificando, por exemplo, a distribuição das atividades que vão ser desenvolvidas e junto com o aluno vai estar definindo a área do curso que está sendo envolvida na realização daquele estágio, os objetivos e os resultados esperados. Então, esse planejamento é feito em comum acordo entre as três partes envolvidas, aluno, empresa concedente ou profissional ou profissional liberal concedente e o professor orientador. Fechando esse planejamento do estágio e o aluno estando de posse das informações necessárias da empresa, há que a gente vai estar entrando no processo para poder estar formalizando a realização desse estágio. Então, a lei determina que o estágio seja acompanhado pelo professor orientador, supervisor, que tenha um planejamento prévio das atividades e que seja formalizado através de documentos próprios. o estágio informal ele não tem nenhuma validade, ele pode ser considerado e equiparado a um emprego informal que pode chegar até penalizar uma empresa que permite que alunos se desenvolvam atividades sem que esteja devidamente documentado. Então, a lei tem toda essa parte de protecionismo para o aluno para as instituições de ensino e até mesmo para a própria empresa. Outro ponto importante que a gente tem que observar na legislação, todo aluno para realizar estágio ele tem que estar acobertado por uma pólice de seguros contra acidentes pessoais. Para os nossos alunos que estão realizando estágio obrigatório, o IFMG através da assistência estudantil cobre os custos desse seguro. Você sabe o valor? Você sabe o valor? Olha, o valor é compatível com o mercado. Para cada contrato que é feito entre o IFMG e uma seguradora é estipulado os valores de cobertura. A assistência estudantil é que pode prestar esclarecimento melhor sobre essa questão. mas eu sei que esses valores cobram morte acidental, cobram despesas hospitalares oriundas de acidente na realização do estágio. Tem uma série de benefícios. Na época em que o aluno for realizar, a gente pode estar levantando esses dados e passando para ele quais são os direitos que ele tem. então isso depende muito do período da seguradora que é contratada, das cláusulas do contrato desse seguro. O que a lei determina é que seja contratado uma pós-seguro contra acidentes pessoais e com valores compatíveis de mercado, não estipula valor completo. Bom, mas o IFMG cobre o custo desse seguro só para os estágios obrigatórios. A lei determina que a contratação desse seguro é responsabilidade do local concedente. Mas tem uma cláusula que fala que para estágios obrigatórios, alternativamente, a instituição de ensino pode assumir essa responsabilidade. Então, para que não tenha dificuldade para os alunos conseguirem os locais de estágio por causa de um seguro, o IFMG arca com esse custo para os estágios obrigatórios. Para estágios não obrigatórios, a responsabilidade de contratação desse seguro é do local concedente. Isso aí tem uma cláusula no termo de compromisso que deixa isso bem claro. O concedente assinando esse termo de compromisso ele está concordando com essa condição. Os fatos principais da legislação são esses, professor. Ótimo, ótimo. Muito bem esclarecido, Arnaldo. Arnaldo, agora, por exemplo, um estudante quer fazer estágio em uma empresa na cidade dele e essa empresa nunca ofereceu estágio para algum estudante antes aqui na nossa instituição. Então, ela não estaria cadastrada. Como que essa empresa poderia, então, ser cadastrada para oferecer esse estágio para o nosso estudante? Professor Luiz, hoje a lei federal ela estabelece alguns documentos essenciais para a formalização de estágio. É obrigatório a assinatura de um termo de compromisso com o respectivo plano de atividades e tendo essas pessoas que eu conversei já anteriormente explicando que é o papel do professor orientador e do supervisor. Nós temos a cultura de que a empresa para oferecer vagas de estágio ela tem que estar cadastrada na instituição e isso é um mito. Necessariamente não é dessa forma. qualquer empresa pública ou privada desde que seja legalmente constituída profissionais liberais registrados nos respectivos conselhos ou produtores rurais que tenham cadastro de inscrição estadual junto ao Estado estão aptos a conceder estágio desde que tenha instalações que dão suporte para isso. O que acontece? Quando o aluno vai buscar essa vaga de estágio ele vai preencher um formulário que a gente chama cadastro para estágio nesse cadastro vai estar contido todas as informações do aluno e informações deste local por exemplo se for uma empresa razão social CNPJ endereço dessa empresa qual que é o representante legal com a respectiva identificação CPF identidade comprovante de endereço quem que a empresa vai estar indicando para supervisionar o estágio período de realização com base nessa ficha cadastro eu tenho condições de estar cadastrando todos os documentos necessários e não há necessidade de estar formalizando um termo de convênio a lei federal que rege os estágios que é a lei 11.788 ela deixa optativo a questão da formalização de convênio com a empresa concedente é importante nós termos sim porque a gente cria certo vínculo com a empresa para que posteriormente ela continue ofertando vagas de estágio para nossos alunos mas muitas colocam-se empecilho para a formalização desse convênio que ele é um pouco burocrático nós temos disponibilizados na nossa página a relação de documentos necessários para a formalização de um convênio exige uma série de certidões por exemplo a empresa tem que apresentar a certidão negativa de débito municipal estadual e federal tem que apresentar balanço social cópia da última alteração contratual contrato social cópia dos documentos pessoais dos representantes então assim isso pode dificultar um pouco a liberação de vaga por parte desses concedentes então nós aqui dentro do IFMG entramos no consenso de que só iremos formalizar esse convênio se for exigência da parte concebente se não for nós vamos estar encaminhando nossos alunos somente com o termo de compromisso de estágio que é o documento realmente exigido por lei nele já tem todas as cláusulas todas as condições necessárias de realização é praticamente uma cópia do termo de convênio que é feito no sistema guarda-chuva o termo de convênio elampara todos os alunos e o termo de compromisso é individual para cada aluno que foi estagiado a única diferença é essa mas então respondendo assim mais objetivamente a sua pergunta o aluno que quer realizar estágio naquele local lá da cidade dele vai preencher essa ficha cadastro com os dados da empresa e os dados dele esse preenchimento pode ser feito de forma digitada e as informações passadas a ele por telefone pessoalmente ou por e-mail de qualquer forma que ele obter essas informações ele vai estar transcrevendo para essa ficha cadastro e ele vai procurar saber também quais são as possíveis atividades que ele vai conseguir desenvolver durante um período de estágio de posse dessas informações ele vai estar convidando o professor orientador para estar fazendo esses ajustes no planejamento desse estágio e o professor faça avaliação se esse estágio realmente vai agregar algum conhecimento técnico para o aluno ou não que realmente assim pode acontecer de ter algumas propostas de estágio que não vai agregar nenhuma bagagem de conhecimento ao aluno ou nem é necessário ele estar realizando é importante a gente estar também alertando que quando o aluno conclui o curso e vai estar buscando oportunidades de trabalho os locais onde ele realizou o estágio é uma fonte de referência importantíssima para os sistemas de recrutamento e das diversas empresas certamente eles vão estar entrando em contato com esses locais buscando saber informações sobre a postura desse aluno sobre o comprometimento com ele em desenvolvimento das atividades então assim ele tem que se ater que o estágio vai refletir na vida profissional dele para o resto da vida independente dele estar atuando na área ou não então a importância de a gente deixar bem claro para os alunos a importância e a valorização que ele deve dar a esses processos de estágio ótimo Arnaldo eu acho que a partir de um bom estágio ele consegue um item fundamental hoje para os profissionais que é o networking que é a rede de contatos né Arnaldo para a gente terminar então é só comenta para a gente aí como que o aluno chega na página do IFMG qual aba que ele vai clicar e deixa para a gente o endereço o seu e-mail para a gente poder entrar em contato se necessário certo logo que o aluno acessa a nossa página institucional aqui do campo na aba esquerda onde tem várias diretorias calendário acadêmico na página principal na parte esquerda ali ele vai na barra de rolagem vai descendo e que ele vai encontrar um link estágios ele clicando nesse link já vai estar aberta a página lá ele vai encontrar sou aluno do IFMG e gostaria de fazer estágio externo na instituição clique aqui sou aluno do IFMG e gostaria de fazer estágio na própria instituição clique aqui sou aluno de uma outra instituição e gostaria de fazer estágio no IFMG então tem essas três opções o que ele escolher vai direcionar a editais em aberto de seleção de estagiário aqui dentro do campus ele vai encontrar a legislação vai encontrar os formulários necessários para estar realizando os estágios vai encontrar um tutorial com passo a passo sobre quais os procedimentos que ele deve adotar para realizar um estágio calendário com os prazos de entrega de documentos então todas as informações pertinentes a estágio ele encontra nesse link a nossa página é www.ifmg.bambuí.edu.br é a nossa página principal aqui o e-mail do nosso setor é estágios no plural tá tudo minúsculo estágios.bambuí arroba ifmg.edu.br nesse atual momento nós estamos prestando trabalho remoto mas de qualquer forma eu vou deixar o telefone direto aqui da sala aqui nós somos dois servidores atuando sou eu Arnaldo Francisco e tem a servidora Lourdes Maria que também atende aí todos os questionamentos e podem passar as orientações para os alunos o ramalto da nossa sala direta telefone é o 37 DDD 3431 4944 nesse número consegue já falar direto aqui na sala e nosso horário de atendimento dentro do período aí fora da excepcionalidade da pandemia nós atendemos das sete da manhã às sete da noite de forma ininterrupta então qualquer horário dentro dessas doze horas que o aluno vier nós teremos um servidor aqui para atender ok ok Arnaldo então muito obrigado aí pelo bate-papo tá a gente considera o setor de estágio o setor modelo aqui para o IFMG Bambuí pelo profissionalismo que vocês trabalham aí no dia a dia nos anos a gente foi percebendo isso aí e eu venho te parabenizar por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo dos anos então meus parabéns e muito obrigado viu professor Luiz eu que agradeço pela oportunidade e parabenizo também por essa sua iniciativa tão importante aqui dentro do campus é a primeira vez que eu estou vivenciando uma situação como esta essa sua preocupação como coordenador em preparar o aluno desde que ele adentra dentro da nossa instituição isso é extremamente importante e nos colocamos aqui à disposição para todos os alunos para toda a comunidade acadêmica sempre que for necessário é importante estar participando disso e gostaria de que até outros cursos seguissem seu exemplo vocês estão de parabéns realmente pessoal então a gente está aqui com a professora Sônia Patiuli ela é responsável pelas disciplinas de estágio Sônia muito obrigado pela disponibilidade de estar aí com a gente batendo um papo com estudantes de zootecnia a respeito desse assunto onde a gente tem tanta dúvida que é os estágios Sônia eu tive conversando agora com o Arnaldo e ele contou um pouco para a gente sobre a parte mais burocrática do estágio agora a gente vai focar um pouco então a respeito da defesa dos detalhes dentro do curso de zootecnia e também falar de estágio orientado que é um estágio diferente que a gente faz não é isso? Sônia começando então com essa parte de defesa de estágio o que seria o aluno defender esse estágio Sônia? ele vai a defesa na realidade ela consiste deixa eu antes de responder essa pergunta é só esclarecendo assim na zootecnia nós temos dois estágios que é o estágio orientado que é uma disciplina só só diferenciando isso para vocês e o estágio supervisionado que é um componente modular de parte curricular na realidade então é diferente em termos de avaliação de processo de avaliação e documental toda a parte que rege o estágio supervisionado ela diferencia bem do estágio orientado que é uma disciplina então tem essa confusão todos os dois exigem matrícula os meninos confundem isso porque eles acham que o estágio supervisionado não tem necessidade de matricular ter uma matrícula e exige matrícula inclusive Sônia aproveitar e que você comentou da última turma por exemplo poucos alunos estavam matriculados no estágio pois é eu acho que foi em função dessa pandemia que ocorreu essa confusão toda acabou que gerou essa diferença então normalmente no início do semestre tem a matrícula para os componentes e para as disciplinas está certo? então a defesa do estágio ela consiste na composição de uma banca de normalmente três professores o orientador e mais dois professores onde um aluno tem de 20 a 30 minutos para fazer a defesa daquilo que ele realizou durante o estágio supervisionado no caso ou orientado que o orientado também tem defesa então essa defesa ele vai apresentar basicamente com embasamento na literatura mas basicamente aquilo que ele realizou o mais prático possível mostrar o que ele fez realmente o estágio que ele assimilou todos os conteúdos necessários dentro do curso para a formação do seu perfil profissional entendi entendi então ele tem de 20 a 30 minutos essa banca assim que ele terminar e encerrar essa defesa a banca vai fazer as suas avuições ela tem 10 minutos cada professor normalmente para fazer as suas avuições vai questionar o aluno a respeito de conteúdos ou de alguma atividade que ele executou que ele mostrou ali na sua parte vai fazer essa avaliação e ele tem tirar para aprovação a nota em torno de 60% da pontuação que é feita jóia Sônia a gente percebe que os alunos tem muito medo de banca na sua opinião por que isso acontece e se já teve algum caso de reprovação de estágio aqui na zootecnia não não o que a gente aconselha normalmente o aluno é que ele apresente aquilo que realmente ele fez quando você faz alguma atividade você tem segurança na fala na postura então você convence normalmente é fácil você convencer aqui na zootecnia no curso de zootecnia enquanto enquanto eu estou como professora como coordenação dessa parte não tem tido reprovação não eu não me lembro não me lembro de nenhuma reprovação eu já vi no curso técnico acontecer de um aluno não ter feito estágio no técnico aconteceu uma vez o aluno não ter feito estágio veio arrumou toda a parte documental mas na hora que ele foi defender a banca verificou que ele realmente não tinha feito estágio entendi na zootecnia a gente nunca tivemos problemas com estágio em geral eu falo eu costumo brincar com os alunos que a única banca que reprova é a banca do DETRAN banca nenhuma principalmente estágio TCC não vai para reprovar ninguém a gente vai para ver se o processo foi bem cumprido né Sônia foi cumprido mas na realidade é realmente na realidade é mais um bate-papo você vai contar ali as suas experiências quem mais o aluno sabe daquilo que ele fez né exato ninguém mais sabe mais que ele né exato exato eu acho que o aluno precisa realmente ter medo mesmo porque é o que você falou é ele que mais sabe do que ele vai apresentar né Sônia o estudante pode fazer o estágio supervisionado que é o estágio obrigatório a partir de qual período da zootecnia o obrigatório ele pode fazer no momento em que ele faz mil e cem horas se não tem mil e cem horas entre o segundo e o terceiro período se não me engano que dá obrigatório sim tá mais ou menos em torno do segundo ou terceiro período que dá essa carga horária mais ou menos quem faz esse levantamento de carga horária é o coordenador mesmo do curso ele vai até o coordenador e pede para avaliar só que nesse momento ele só pode fazer cem horas de estágio ele não pode fazer a concluir a sua carga total isso porque Luiz o aluno ele ainda não tem todo o perfil formado ali o aproveitamento dele não é tão tão grande quanto se ele já estivesse mais no final do curso então a gente permite que ele faça mas gradativamente porque ele vai formando vai dando uma formação mais mais consistente né do perfil profissional por isso que é importante que ele se ele for fazer já com mil e cem horas o supervisionado né o obrigatório que ele faça gradativamente a partir de mil e cem horas é a gente tem estimulado a gente tem estimulado bastante os alunos a fazer mas ele não pode esquecer que ele tem que deixar algo para ele fazer no final também né Zônia pois é porque aí fecha né você já tem toda uma bagagem de conteúdo que te permite aplicar de ver ser mais crítico em relação àquela atividade que você está do aluno no caso está realizando entendi o estágio não obrigatório ele pode fazer desde o primeiro período o estágio extracurricular que eles chamam né mas é o não obrigatório pode fazer desde o primeiro período é até importante que faça ok e por falar a importância de estágio Sônia como que você vê a importância desse estágio para a integração do aluno no mercado profissional para ele adquirir contatos para ele para a sua formação humana profissional o que você acha disso? você já respondeu para mim Luiz toda a formação humana profissional de contato amadurecimento dele a gente vê os alunos recornando e falam assim nossa eu não sabia que eu sabia tanto aquela questão assim olha eu cheguei lá achei que eu não sabia nada mas de repente você vai aplicando eu verifico que eu acho que é um vai fechando o ciclo né então dá toda aquela formação e fora que você entra em contato com profissionais com outros profissionais permite ao aluno uma abertura muito grande em relação ao mercado de trabalho contatos com profissionais de outras áreas ou mesmo da área que ele está na atividade realizando atividade entendi entendi Sônia agora vamos conversar sobre estágio orientado né a gente falou bastante sobre estágio supervisionado estágio obrigatório né mas na nossa grade nós temos uma disciplina de estágio orientado como é que é esse estágio orientado aí olha o estágio orientado como eu iniciei falando ele é uma disciplina e que ela tem como objetivo o aluno execute conhecimentos específicos na área de acadêmicos da área de bibliotecnia nos setores produtivos sobre uma orientação diferente do estágio supervisionado nesse momento o orientador aí pode ser um docente ou técnico administrativo o técnico administrativo para ele orientar o aluno no estágio orientado ele precisa ter graduação ou uma formação superior à graduação tá nesse caso a gente exige no supervisionado só pode docente tá tô lembrando isso aí que tem também uma diferença mas então então ele vai executar ele vai no setor produtivo de Amucampus né de Amucampus do Ambuí e vai procurar um setor produtivo que ele deseje realizar alguma atividade pode ser quais que são mesmo quais são os setores todos os setores bovinocultura suinocultura aves funicultura psicultura já falei equinos carnes laticínios né tudo que ele deseja fábrica de ração também fábrica de ração até os meninos fazem bastante na fábrica de ração e aí ele tem que ter um professor orientador ligado à área então normalmente no início do semestre a gente passa esse setor e os professores correspondentes que podem estar orientando e o aluno vai até o professor e pede que ele faça essa pede pra ele se ele pode orientar cada professor pode entrar de dois a três alunos né a gente pede pra que não ultrapasse isso porque senão fica sobrecarregando mais um professor e os outros não tem oportunidade é uma atividade que tanto pro docente também é uma atividade que é certificada eu falei nisso quem é certificado somos nós o professor da disciplina que sou eu e você como coordenador que assina no estágio orientado o supervisionado tem em mídia certificação é o setor do Arnaldo entendi que eu me lembre Sônia o estágio orientado tá colocado no oitavo período mas se o aluno quiser ele pode adiantar isso aí? pode o semestre anterior no sétimo período eu pergunto pro aluno em si ele vai me procurar lá na minha sala e a gente conversa desde que ele já tem um orientador que vai acompanhar as atividades eu permito que ele inicie essas atividades só que ele só pode defender esse estágio no no oitavo período no momento em que ele faz a matrícula na disciplina e faz as atividades relativas a ela aí ele pode marcar a defesa e fazer a defesa mas o semestre anterior ele já pode iniciar porque às vezes ele tem ah eu tô com um tempo aqui que dá pra me iniciar então eu quero iniciar porque esse mês que vem eu vou estar um pouquinho mais apertado eu permito que ele faça essa jogada essa jogada entendi tá certo Sônia sobre o estágio orientado só pra gente entender melhor a disciplina tem algum pré-requisito para o aluno cursar? Luiz essa disciplina não tem pré-requisito formal mas ela é sempre apertada ela é apertada no oitavo período por quê? porque aí o aluno já vem com uma série de formações a nutrição ele já fez ele já fez a parte de bem-estar animal uma série de conteúdos que permitem ele ser mais crítico observador na hora que ele estiver executando as suas atividades no setor então quando os alunos do segundo terceiro quarto período chegam pra realizar essa disciplina e que eu percebo eles na sala eu sempre explico pra eles o seguinte embora a disciplina permita que eles façam a matrícula eles vão ter uma dificuldade seguinte não da realização técnica prática lá da tarefa eles vão lá e executam normalmente mas na hora de defender onde vai associar o conteúdo a parte crítica que os três professores da banca vão questionar ele a respeito do conteúdo ele ainda não tem amadurecimento pra dar as respostas necessárias então eu explico isso pra eles então eles não vão conseguir atingir o objetivo da disciplina que é essa essa questão do amadurecimento do perfil profissional mesmo então eu peço pra eles não estarem pra eles se estar esperando um pouquinho esperar mais um pouquinho entendi eu também concordo Sônia embora não tenha pré-requisito eu acho que ela está colocada no oitavo período por algum motivo né talvez pela maturidade né que a gente quer construir no aluno ao longo do curso ao longo do curso essa questão Sônia te agradeço então pela disponibilidade aí pra estar conversando com a gente sobre esse estágio a gente percebe que é um dos temas que mais surgem dúvidas né então meu muito obrigado aí complementou bastante né o nosso bate-papo anterior com a Arnaldo e parabéns Luiz aí pela iniciativa muito bacana gostei mesmo nessa pouca experiência que a gente tem né nas mídias digitais nas mídias digitais a gente apanha bastante mas parabéns pela iniciativa tá certo tá te agradeço muito obrigado viu